Quatro oradores. Mais de oito horas de reunião. Mas acho que foi muito proveitoso para todos nós que participamos e ficamos desde o início ouvindo todas as manifestações que aconteceram, favoráveis ou até as desfavoráveis também. Eu fico feliz porque tivemos muitas contribuições. A gente vai acolher todas elas, vamos analisar todas as contribuições que foram apresentadas hoje aqui para nós. E quem quiser mandar por escrito, pode mandar via a própria comissão, a Ana ou via o Bruno também, que a gente vai estar vendo e analisando cada uma dessas contribuições. Mas eu queria falar um pouco aqui da distorção que estão fazendo em relação a esse projeto, ao PL 399. Quando a gente fala de drogas, que a droga faz mal, faz mal mesmo. Você usar drogas sabe que compromete a pessoa, a saúde da pessoa e traz problemas para as pessoas que são usuários de drogas. O que esse projeto não trata desse assunto do uso de drogas, dos benefícios do uso de drogas. Nós estamos tratando do uso medicinal da canábis, com vários relatos fantásticos de resultados positivos que nós vimos aqui em várias situações, em várias patologias. É disso que nós estamos tratando. Também quando falam que o plantio, o cultivo, é de pouca quantidade, quem vai regular esse cultivo ou plantio é a própria demanda. Não somos nós, com o relatório, que vamos definir isso. E quando também dizem que vai ter um excesso de cultivo, um excesso de produção, e isso vai ser desviado à finalidade, as pessoas estão brincando com a nossa inteligência. Porque está escrito no projeto que, para você plantar, você tem que pedir autorização ao poder público. Parece que as pessoas não estão lendo isso. que tem que ser autorizado pelo poder público. E, se você plantar canábis medicinal, você vai pedir uma cota de cultivo para a Anvisa. E vai dizer quantas plantas com menos THC ou mais THC você vai plantar. E nós vamos ter isso tudo registrado. A Anvisa, a Polícia Federal, vai estar registrado quem está plantando, de forma legal. Então, não tem procedência essa questão que o excesso de cultivo vai ser desviado para outra finalidade. E, aliás, plantio em grande volume é para o cânion, que é o que vai fazer mais volume. Eu quero ver quem vai fumar cânion, quem vai vender cânion para fumar. Quem não tem efeito nenhum, vai dar dor de cabeça na pessoa, pelo menos. Então, acho que a função nossa de parlamentar é que tem que ler o projeto, de cabo a rabo, entender bem o projeto. O que está escrito ali, porque o que vale é o que está escrito. Não é o que não está escrito. É o que está escrito que vale. E o projeto é superseguro, não vai ter desvio e vai beneficiar milhares e milhares de pessoas com um medicamento mais barato, mais acessível. E vai estimular a área da agricultura, vai estimular a área do cânion industrial. Também estamos fazendo um projeto que é um projeto que a gente tem que entender bem que isso vai fazer uma grande diferença para o país. E a outra coisa que estão colocando, muita gente coloca, é a questão da cannabis, o medicamento sintético do CBD. Os países que começaram a produzir sintético estão falhando de produzir por conta dos efeitos colaterais que o medicamento sintético está produzindo nas pessoas, que não está tendo um efeito adequado. Então, essa é outra história que também não dá para você estar estudando. E também não dá para você imaginar que nós vamos importar o produto, como se nós não tivéssemos competência de produzirmos aqui. ou porque os outros podem produzir para nós e nós não temos competência para produzir aqui, num país que é extremamente pujante na área da agricultura, com uma capacidade técnica e tecnológica muito grande. Então, acho que nós temos que avançar nesse processo, vamos continuar trabalhando, porque eu tenho certeza que a maioria dos parlamentares entende um projeto, são a favor do projeto e nós vamos conseguir avançar e aprovar esse projeto conforme o jeito que está aqui e de forma muito segura. Até entendo o Mitrô colocando algumas questões, mas do jeito que nós colocamos é como o mundo está fazendo. Nós não estamos inventando nada. É como os países estão fazendo, como os países estão produzindo a questão medicinal, o controle também, há um consenso sobre esse tipo de controle. Então, Paulo, eu queria agradecer muito, agradecer a todo mundo que participou aqui, todas as pessoas, principalmente as famílias que manifestaram, contaram as suas histórias aqui de vida, dessa luta que é, dessa luta toda. Estou à disposição aí para o pessoal que quiser mandar contribuições e conversar com a gente a respeito, estamos à disposição. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.